Olá, meu nome é Alessandro Trovato, você já me conhece aqui do YouTube, tenho meu canal de vídeos com uma série, atualmente mais de 170 aulas como esta que eu vou gravar agora. Respondendo a dúvida de uma pessoa que acompanha o nosso canal, ela gostaria de saber como é que ela faz para criar um atalho do Facebook na área de trabalho para carregar rapidamente. Essa é uma pergunta que muitos fazem, muitos têm essa necessidade de criar atalhos específicos para páginas de internet. Então, anote aí, esse vídeo é rapidinho, eu fiz um intervalo aqui na gravação da minha aula para o curso da Udemy, eu estou gravando um curso de informática básica completo com Windows, Word, Excel, PowerPoint, Internet, e apenas para responder essa dúvida. Olha só, botão direito na área de trabalho, nós vamos criar um novo atalho. Assim que eu clico sobre atalho, esta caixinha de diálogo vai ser aberta. Digite o local do item. Como eu não tenho um local, certo, eu vou digitar a página da internet que eu quero, http, dois pontos, barra, barra, www.facebook.com. Clico em avançar, eu posso dar um nome para o meu atalho, vou chamar esse atalho de Facebook, e vou concluir. Assim que eu fizer isso, você vai ver que o ícone do seu navegador padrão vai ser estipulado, vai aparecer aqui na tela. Se você quiser trocar esse ícone, clique com o botão direito, entre em propriedades, e o botão alterar ícone permite a você escolher alguns que estão aqui disponíveis. Se você tiver aí feito o download, você pode fazer downloads de outros ícones no próprio Google, mas aqui existem alguns que o próprio programa oferece. Eu vou clicar aqui em Google Chrome, vou dar um ok, e você vai ver que muda o atalho. Para carregar o Facebook agora, é fácil, dois cliques nesse ícone, o seu navegador vai ser aberto, e a página que você está procurando vai ser aberta também. Existem informações, se você quiser acompanhar também a minha página pessoal, eu sou o Alessandro Trovato, ou pesquise a minha página do sigonerd.com, digite sigonerd.com, tudo junto, sigonerd.com, e você vai ver aí a minha página. Curta a nossa página e acompanhe todas as novidades do meu canal de vídeos. Espero que tenha ajudado, e se você quiser criar outros atalhos para as suas páginas de e-mail, para e-mails ou a página do seu trabalho, utilize esse mesmo recurso que eu acabei de explicar. Um abraço, e convido a você a se inscrever no meu canal, compartilhar esses vídeos com seus amigos, e agradeço pela sua visita. Até logo!